Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Continuamos com as modificações no MPI da Sati. Olha o que está aqui na minha mão. Um cinto vermelho. Como assim cinto vermelho? Não estava nos planos? Realmente não estava nos planos, mas como a gente definiu fazer o banco com o tecido do Golf GTI que vai ter detalhe em vermelho, a gente resolveu colocar o cinto em vermelho também. Como eu falei, não estava nos planos do interior. A gente já vai explicar um pouco mais desse upgrade, onde a gente está fazendo, olha o seu Smurf. Estamos aqui na pneu escape, sempre lotado de up, mas o serviço não é com a pneu escape, é com o João da Project S. Ele vai vir dar uma palavrinha e explicar que além da estética, que é muito legal, resolve um problema aqui que os upzeiros conhecem bem, que é ficar batendo o cinto aqui quando o vidro está aberto. O João vai dar uma palavrinha aqui e vocês vão entender melhor. Mas aí, olha que beleza, o cintinho vermelho. Vai ficar muito show. Vamos comparar com o tecido que está aqui atrás para vocês entenderem. O tecido está aqui, conforme a gente falou, a gente ainda não vai fazer o banco. Vamos fazer tudo que tem para fazer no interior e depois a gente finaliza com o banco. Olha aí, com o detalhe vermelho da costura, o vermelhinho do nosso cinto. João, já dei uma palavrinha para o pessoal. O upzeiro sempre reclama que bate o cinto ali, né? Sim, nos 19, 20, a Volkswagen colocou ali essa alça aqui para a fivela não ficar batendo na coluna ali da porta. Então ficava batendo, fazia ruído. Muita gente colocava feltro ou até muita gente ia andar com ele fivelado. Então o que a gente fez? No do passageiro, a gente mandou fazer o padrão original. Então mesmo você trocando o cinto, ele não vai bater na coluna, então ele não faz barulho, está vendo? Ele vai ter a fitinha para proteger. O meu é esse aqui que é 2015 e não tem essa parada, né? Não, não tem. Pode olhar aqui no passageiro. Olha. Vendo? Quando abre o vidro, a gente... Ele fica batendo para caralho. Aí agora tem... E para o Smurf, tem outra cor? Como que funciona? Se liga, rapaziada. Eu já perguntei e já sabia na resposta. Olha isso aqui. A gente tem esse azul aqui, ó. Ah, vamos ter que colocar no Smurf, mano. Olha aí o azulzão. A gente tem azul, um verde bem folha, marrom, cinza e bege. Já vendeu verde também? O verde ainda não, mas já vendi bastante amarelo. Amarelo vai ficar louco também, vai ficar da hora. João, o carro inteiro da frente, como que funciona? Vai tudo do cinto? Então, aqui vai de acordo com o cliente quiser. Se ele quiser, só quero os dianteiros, beleza? Só quero os traseiros. Mas aqui, no caso, a gente vai colocar os cinco, né? O pessoal tem uma ideia de preço. Passa o orçamento para nós. Então, aqui vai a mesma quantidade de fita. Muda muito de carro para carro. Mas, tipo assim... Ah, só as fitas. Se quiser mandar só as fitas. Se for, três pontos igual o outro. Que é atrás. É três pontos e no meio abdominal, que só passa na barriga. É 260. Ah, mas só que eu tenho um Golf, que é três pontos. Atrás são três pontos. Então, são cinco fitas grandes. Se eu não me engano, é 325. Aí, a mão de obra muda muito de carro para carro. Eu achava que era só para up. Então, é para todos os carros. Não, qualquer carro. Consegue fazer qualquer carro. O Golf, Sandero RS já vende bastante, já amarelo. É só dar um toque para a gente. Então, o cara contando para a gente fazer um Lancer também agora. Legal, show de bola. Todos os carros. Então, já até tirou minha dúvida. O pessoal ia perguntar. É só para up. É nada. Faz a maioria up, mas... Agora vai ficar show, hein, mano. Isso é louco. Então, vamos lá. Vamos deixar o carro aqui. Três horas de trampo, João? Três horas de trampo. Tem que desmontar o interior inteirinho do carro e fazer o serviço. Fechou. Desmontar tudo. Vamos deixar aqui o MPI da Sati para mais uma modificação. Como falei, não estava nos nossos planos, mas com o banco, mano. É um valorzinho aí que vale muito a pena colocar. Bom, pessoal. Para vocês entenderem como vai ficar no Smurf, já começar a ter uma base de como vai ficar no MPI da Sati, olha aí que show. Esse aqui, no caso, bate bem perto com o tom do nosso azul aqui do tecido, né? Se liga. Imagina quando tiver uma pessoa aqui passando o cinto na barriguinha da pessoa. Que show de bola que vai ficar. Então, a gente aconselhe ter uma prévia como vai ficar no carro da Sati. Claro, carro da Sati, tudo que é azul, você imagina que vai ficar vermelho. Mas fica muito exclusivo, cara. Dá outra cara para o projeto. Como o João falou aí, 250, 350, não sei, vai depender do seu carro. Vale muito a pena. Um valor que vale a pena você investir para ficar com ar de exclusividade. Três horas depois, a gente foi buscar o MPI finalizado. De longe, você já está conseguindo ver aí com o cinto vermelho. Vamos mostrar mais detalhado, né? Olha aí que beleza. Que serviço show de bola, cara. Olha, vai dar um contraste muito bacana com o tecido do Golf GTI. Olha aí. Esse é o resultado com o banco original. Já vou pegar o tecido aqui para comparar. Mas aí, olha aí. Instalado. Vale frisar também os de trás, né? Tudo bonitinho. Olha aí. Cara do céu. É um vermelho bem vivo. É bem top, velho. Bem top. É um contraste muito massa. O tecido, como a gente falou, é esse. Já mostramos ontem. Já mostramos aqui no vídeo. Mas olha aí que bacana. Olha que show. Olha como vai combinar. Não vejo a hora, cara. Esse banco feito. Negócio todo vermelho. Vai ficar muito massa. Muito massa. O MPI da Sati, evolução constante, hein? Abraçamos de vez o projeto. Abraçamos de vez. E vamos fazer um negócio sensacional. Agora no MPI da Sati, meu amigo. É assim, olha. Olha que beleza. Só de cinto vermelho. É assim que a gente encerra o vídeo. Com esse upgrade que não estava no nosso planejamento. Mas é um upgrade que aconteceu. Conforme a gente vai fazendo uma coisa, que vai chamando outra. E não tem jeito. Não tem como fugir. Muita gente falou do cinto vermelho no Insta. E a gente abraçou a ideia. Vamos fazer o cinto vermelho. Vamos fazer. Tá feito. Tá aqui, ó. Próximo passo é o banco. Quando o banco fica pronto, meu amigo, sai de baixo. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se está chegando agora no canal, se inscreva. Aqui é pelo menos três. Três vídeos por semana e o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. O Bengados e o Bengadores.